Meu amigo, duas perguntas que eu faço aqui para os convidados Momento mais difícil da vida pessoal e momento mais difícil da vida profissional Vamos lá, cara, vida pessoal Eu tive uma dificuldade muito forte com minha mãe Minha mãe tem 76 anos, ela teve Covid E foi assim, daqueles para... foi no começo Foi uma coisa muito impressionante Foi em 2020, 2020, né? Foi em março, abriu em 2020, foi em março, abriu logo no começo A gente foi a primeira empresa do Ceará, a gente foi home office no Covid Uma semana antes do lockdown Porque eu estava numa reunião da Endeavor Com o pessoal da Itália Que tinha começado lá, não foi? Saiu da gente? Não foi lá que... Rapaz, os caras disseram, meu amigo, fecha as portas Não teimou Não brinque Aí... Aí vou organizar aqui, a gente organizou Fez uma semana antes Fez uma semana antes do home office, né? Home office Home office lá Depois, uma semana antes do lockdown E avisei com minha mãe Por exemplo, o negócio lá tá... é bronca Eu escutei aqui Não dá pra dar moleza não A gente... né? Deixou a minha mãe sozinha Ela... na época... ela é viúva, né? Ela ficou lá, pedindo comida à distância, tal, tal, tal Fazendo teste Aí ela começou a se sentir mal Fez um teste negativo Outro teste negativo Rapaz, quando foi dar positivo Ela já foi pro hospital direto pra UTI 85% do pulmão Pulmado, né? Pulmado Aí você... Pô, amigo O que é que vai dar? O que é que vai ser? O que é que vai ser mesmo médico, né? Graças a Deus E eu ligava pra ele Rapaz, e aí? Como é que é? E tá, total Aí o mesmo que você diz Ah, não Pessoal, a gente não pode influenciar Tem isso, na conduta médica, tal, tal A gente que não entende de medicina Às vezes quer se meter demais, né? Então isso é ruim Isso de fato é ruim E... Mas aí, cara Eu pedi pra eles os exames E... Né... Fui consultar os amigos de fora Né? Que lá já tava acontecendo Isso é bem no começo Né? E aí eu tive um amigo alemão Que eu nem contei aqui essa história Mas assim A gente vai tendo experiência Fazendo amigo, né? Teve uma época que eu fiz Eu fiz Eu fiz faculdade Eu fiz uma parte da faculdade em Porto Em Portugal Né? E aí eu fazia Couchsurf Né? Que é surfar no sofá É o Airbnb de graça É, no final do dia O Airbnb é O Airbnb de graça Que é Chama Couchsurf Acho que deve existir hoje Não sei se já tá pagando Mas na época O Airbnb Isso é 2007 Nem tinha, eu acho O Airbnb foi 2008 Tinha o Alu por temporada Já existia Ficou pra trás O Airbnb passou por cima Né? Isso foi 2008 2007 E aí eu Eu fiz o Couchsurf Né? Que era Você Tipo um Orkut da vida Que é só pra pessoa receber o outro E você já tendo estrelinhas Se você recebia E também Eu não recebi ninguém Né? Na época E aí eu recebia Se você tinha bons reviews As pessoas não aceitavam Tipo Toca cultural Entendeu? E eu fui lá pra Côte da Azul De Couchsurf E aí eu fiquei Na casa do mexicano O mexicano é amigo do alemão Aí o alemão Era médico E aí o alemão Não, pô Vamos lá pra casa Que eu falo português Falava português Novo lá Ele passou Ele ficava morando Não sei quanto tempo Do tempo dele Em cada país Tá? A gente põe na Alemanha A residência Você podia fazer a residência Onde você quisesse Bastasse você voltar Pelo que foi que ele me contou Bastasse você voltar E passar na prova Vou que nem quando Não faço a menor ideia Né? É Assim E aí, cara Eu mandei pra ele Minha mãe tá aí Estatado Aí mandei uns exames Aí disse Rafael, é o seguinte Eu tenho aqui Um amigo que é intensivista Que tá Ele vai me dizer O que é que tá funcionando aqui Aí eu disse Para o meu irmão Só Mandar aqui Aí A gente pegava o exame Todo dia Mandar pra ele E ele Ó Acho que tem que dar É Então Armetociluzumab Depois até o O meu nome dele O Boris Johnson É Ele no Covid O que acontece É o seguinte O corpo inflama tanto Inflama tanto Que As células piram Né? E tudo Dele engola Né? Por conta da inflamação E Enfim Tinha 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 Se foi isso Não foi Mas falta É que Com essa Conversa E a gente Conseguiu Lá Avançar Com isso A gente Deu esse medicamento Depois O Boris Johnson Lá O ministro Reino Unido Até falou Que não podia vender Porque Se Tava sendo dado E alguns estudos Aí Que dizem que 10% Melhorava A questão Que ele É um negócio Que ele Que é usado Para Artrite Se eu não me engano Que faz a imunidade Faz a imunidade Faz a imunidade Desinflama Faz uma Parte do corpo Que está fazendo Essa inflamação Parar Né? E aí Não inflama mais Diminua a inflamação E as métricas Caem Né? As métricas De inflamação Né? Aí rapaz A gente media Todo dia Dizendo O meu irmão Ia lá mesmo Pessoalmente Alguns dias E pegava o exame E ferrei Eu sabia os exames Todos de Nicole Porque eu não entendi Não Eu só falava E mandava Mas eu tentei Eu dava Estudar E tal E assim Por fim Ela graças a Deus Baixou a inflamação Não faço ideia Se tem relação Com isso Passou quantos dias? 15 dias entubadas Foi bem É 15 dias entubadas E eu fiquei Assim Tava bem triste Né? Assim Você fica pensando Nas coisas Pô rapaz Queria ter me despedido Né? Então esses momentos Que você Para Né? E E pensa Pô O último dia De vida Que é que Eu queria ter feito Com quem Eu queria ter falado Né? Você No caso era um belo Né? Possivelmente Então É Graças a Deus Ela saiu Mas assim É Um negócio Muito pesado Muitas pessoas Perderam Parentes Né? Pessoas queridas Graças a Deus Ela passou E tá bem Hoje aí Tá casada Satisfeita Até brinco com ela Aparentemente Ela vai ver o podcast Né? Eu venho com ela E ela esqueceu Do filho Né? Agora Ela tá Tá lá Casada Se divertindo Né? Mas Mas Quem sei Foi Até hoje Bem pesado Fiquei bem Preocupado E profissional? Pode Casas Até você falou Que essa pergunta Cara Eu não consigo ainda Assim Espero que não venha Né? Mas assim Eu acho Profissional Ou desafiador Assim Um momento mais desafiador Assim Cara Assim Lá atrás Eu tinha dúvidas Né? O que eu ia fazer Eu tinha incerteza Muita incerteza É Teve Obviamente A pandemia Né? Você Fazer um monte de venda E conseguir despachar E fazer isso rodar Né? Sem contaminar as pessoas O negócio Você Vai ter lockdown Não vai Pode isso Pode não Pode aquilo O cara dizia Que não podia ter loja Mas eu sou e-commerce Então eu estou Não tenho contato Com Né? O negócio era tão doido Que Saiu o decreto Você ficava em dúvida Né? Porque A loja Em tese Não podia Mas aí podia A loja Podia fazer delivery E o incerteza é o que? Né? É onde é que ele está Nesse caminho Assim Pô Foi ali Foi tenso Né? Mudança A gente estava mudando Para a extrema Naquela época A gente estava mudando Para a extrema Se você me perguntar Acho que foi isso O mais desafiador Até hoje O meu modelo O meu modelo De negócio Já era online Né? Cara Basicamente Então já era O mercado Todo online As vendas Então assim Para o mundo online Foi muito positivo Tá? Todo mundo bombou Porque Todo mundo em casa Se tu der gastar Tinha que gastar online Assistir live E gastar online Né? Aí eu estou Arrasar Sorte Enfim Né? Na verdade Não arrasar Né? Mas A gente é customizado Né? Então tu imagina Cara É muito difícil Você Hoje você vende X Se amanhã você vender 2X Você tem que fazer 2X Entenda que o nosso produto Não está pronto Ele é feito individualmente Para a pessoa Cada pessoazinha Que compra É feito para ela Não tem nenhuma marca Do mundo Que tem isso não É Não tem nenhuma marca Não tem nenhuma marca